Olá pessoal, muito bom dia, bom dia a todas as pessoas que acompanham o canal DRM, o canal dos livros apócrifos, eu quero desejar a todos os trabalhadores desse país, todos os trabalhadores do mundo, que cada dia levanta pela manhã e sai para trabalhar e sai para buscar o pão de cada dia, todos vocês que eu não canso de dizer no meu canal, nesse canal DRM, você que é médico, enfermeiro, você que trabalha como motorista, você padeiro, você que trabalha como eletricista, como pedreiro, você que trabalha como autônomo, você meu amigo que trabalha vendendo a sua mercadoria como um camelô, ambulante, todos vocês pessoal, você que é doméstica, vigilante, segurança, pessoal que trabalha na área da faxina, na limpeza, porteiro, copeira, policiais, bombeiro, a todas as pessoas que trabalham no mundo e um abraço especial a todos vocês que estão na Europa, vocês que estão na Ásia, vocês que estão na África, vocês que estão na América do Sul, na América do Norte dos Estados Estados Unidos, há um grande movimento, há um grande vulto no mundo, falando sobre o nome Ia Rocha, as pessoas estão acordando, muitas pessoas estão acordando, estão sabendo quem quem é Ia Rocha, e todos estão abrindo os olhos, pessoal, essa é a segunda parte do vídeo que nós já postamos um falando, por que mudaram os nomes da escritura, por que pessoal, que mudaram o nome da escritura, ou da Bíblia Sagrada, por que não traduziram os nomes, e por que que traduziram, pessoal, esse vídeo é breve, é rápido, nós temos aí uma playlist de vários vídeos, esse é o canal dos livros apócrifos, e eu quero falar para vocês sobre os livros, todos os livros da Bíblia, a Bíblia é a Sagrada, o Denilson, não, a Bíblia não é Sagrada, gente, a Bíblia, ela é um livro comum, a Bíblia é a cópia da cópia da cópia da cópia dos manuscritos e dos pergaminhos encontrados do mar morto, ué, mas como as pessoas falam que ela é sagrada, não, ela é a cópia da cópia dos pergaminhos, deixa eu contar a história para vocês de maneira fácil para vocês entenderem, existiam dois países que eram o império do mundo, quais eram esses dois países que eram o império do mundo, na época do nascimento do salvador da humanidade, o qual as pessoas chamam de Jesus Cristo, na época do nascimento do salvador da humanidade, o país chamado Iarushurum, que ficava no sul da África, colado com a cidade de Atlântida e a cidade de Samaria, essa cidade que a capital dela se chamava Jerusalém, ou Jerusalém, o qual esse hino aí todos conhecem sobre Jerusalém, e em Jerusalém, em Jerusalém, ali nasceu, ali viveu o salvador da humanidade, só que no período em que ele estava vivo, em que ele andou, caminhou pela terra, existiam dois grandes impérios no mundo, e esses dois grandes impérios se chamavam Grécia e Roma, Grécia e Roma eram dois impérios que comandavam todo mundo, e principalmente invadiram aquela cidade chamada Iarushurum, da onde foram extraídos os pergaminhos dos templos dentro daquela cidade, aquela cidade que ao trono abrigava Melquisedeque, o sumo sacerdote, o rei que não tinha pai e não tinha mãe, há indícios de que Melquisedeque preparou essa cidade de Iarushurum para a descida do Monte Sião, e eu vou falar sobre o Monte Sião em uma outra live, em um outro vídeo, para que vocês aprendam o que é o Monte Sião, eu vou contar a história do início, onde lá nos céus, ou lá no céu, esse monte do Criador, esse monte aonde deu origem a quase tudo no universo, ele foi criado. Essa Iarushurum, ela é uma cidade santa, é uma cidade poderosa, por que que é santa e é poderosa? Porque ela é religiosa? Não, porque em Iarushurum é o centro do mundo, da onde o espírito da criação de árvore deu vida a tudo que existe em todo o planeta ali, naquele centro ali, foi aonde os ossos de Adão foi jogado, no centro da terra, e nesse lugar chamado Gólgota, o Salvador deu a vida dele para nos salvar. Então aquele império que estava adiante de Ponsos Pilatos, sob o domínio dele, essa província que estava sob o domínio dele, recebeu o Salvador. E depois da morte do Salvador, depois da morte do Salvador, então aqui houve a grande maldição sobre aquele povo, aqueles hebreus que estavam ali, as duas tribos do país chamado Iarushurum, as duas últimas, os remanescentes, que era a tribo de Arrudá e a tribo de Pejamim. Dentro dessas duas tribos existia um governo, esse governo se chamava Sinédrio, e os Sinédrio, os Sinédrinho, eles se reuniram para apagar esse vulto chamado Iarushurum, não Jesus, Iarushurum. O Império Romano estava caindo em todas as províncias, províncias, pessoal, é países. Em toda província o Império Romano estava caindo. E um grande imperador, Constantino, que era um homem inteligentíssimo, ele viu que as festas que eles faziam dentro de Roma, a Saturnália, a festa do deus Janu, a festa do deus Mitra, do Mitraísmo, e os deuses da Grécia, os deuses gregos, levados pelos filósofos Sócrates, Aristóteles, Platão, esses aí, com a inteligência da Grécia, pegaram e roubaram os manuscritos dessa cidade, e, diante desses manuscritos, como eles estavam perdendo o poder sobre o mundo, eles resolveram aplicar um golpe. E esse golpe, o que foi feito? Uma reunião do mal. Constantino se reuniu com 70 anciões. 70 anciões gregos e dessa cidade de Iarushurum, e traduziram os manuscritos que estavam guardados dentro de Iarushurum, ou de Iarushalem. E aí, então, transformou-se nisso que chamou Bíblia Sagrada, ou seja, um livro modificado, um livro traduzido e modificado. E ali ele criou um livro de todas as religiões. E esse livro de todas as religiões foi pregado para todo mundo, inclusive aqui para o Brasil, aonde o Frei Henrique de Caminhas rezou a primeira missa. Ali já era a implantação, foi ali, no descobrimento do Brasil, que foi implantado o nome Jesus. Só que as pessoas, isso é levado as pessoas a pensar que houve grande distância entre a morte de Iarushurum e o surgimento da palavra Bíblia. A Bíblia surgiu praticamente em 1500, gente. Para catequizar o povo que já existia aqui nesse país. E aí, além de catequizar, eles criaram essa língua, porque essa língua não existia, a língua portuguesa. E diante dessa feitura, daquela maravilha que eram as Escrituras Sagradas, Constantino deu o maior golpe da vida dele. Conseguiu unificar todas as religiões do mundo. E conseguiu fazer com que isso daqui, que hoje está nas suas mãos aí na sua casa, jorrou sangue, muito sangue para isso aqui que está na sua casa. E até hoje, gera sangue e gera interesses financeiros, porque muitas pessoas fazem daqui, muito sistema religioso fazem daqui, o seu ganha-pão, aquilo que lhe arranca dinheiro das pessoas. muito triste isso, não é, pessoal? E esses nomes que foram colocados aqui, Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Tiago, foi totalmente preparado para o império comandar os nativos daqui dessa terra. E até hoje, os nativos, até hoje as pessoas olham para isso aí, os nossos pais, seus amigos, vizinhos, como se fosse um livro religioso. Mas aqui está a história de um povo que foi massacrado. O povo de Arruchurum teve o seu nome roubado, esconderam o nome dele, essa história dessa nação linda e maravilhosa. teve o nome do Salvador, do rei dos reis, do Messias, aquele que é prometido para salvar a humanidade, Arruchurum, trocada por um nome chamado Jesus. E o pior, Melquisedeque. Esconderam o nome de Melquisedeque, que era a encarnação do pai e Arru como ser humano. Trocaram vários nomes, trocaram vários lugares, entraram em muitas contradições. A ponto de hoje, o que coroou a cereja do bolo foi a mídia que nós temos. Porque a mídia foi feita única e exclusivamente para esconder o nome do nosso Salvador. Paz, meus senhores. nós vamos falar de cada nome e por que que aquele nome foi trocado. Nós temos aqui, pessoal, a Bíblia, a Bíblia Dalit, a Bíblia dos judeus. essa Bíblia, ela vem falando aqui no índice dela, aqui no livro de Apocalipse. Já que vocês não acreditam, mas, ô, Denilson, da onde você tirou esse nome Iarruxua, Iarru. O nome Iarruxua Iarru, que ele foi tirado dos manuscritos. E ele foi ocultado. Até o nome do Paulo foi mudado. O nome do Paulo era Shaú. Não era Paulo, ó, Shaú. O nome dele aqui, ó, Shaú, ó, pra todos verem. Paulo de Tarso, que todo mundo fala aqui, Paulo, é isso? É aquilo outro, o nome dele é Shaú. Tem um busto lá em São Paulo que tem o nome dele embaixo, escrito Shaú. Há quem diga que essa cidade de São Paulo foi feita em homenagem ao Shaú. Vamos encerrar com essa imagem aqui, ó. Iarruxua. A revelação de Iarruxua a I-O-Nan. I-I-O-Nan. I-O-R-O-Nan. A revelação de Iarruxua. Se você, meu amigo, tá indo numa igreja evangélica, se você tá indo numa igreja católica, tudo isso foi montado em cima dessas pessoas que eu estou falando pra você. Iarruxua, o salvador da humanidade. Ah, então é mentira tudo aquilo que Jesus passou? Não, pessoal. Aquilo ali foi Iarruxua que passou. Mas botaram o apelido de Jesus. Por que isso? Pra que isso? pra que as pessoas não clamassem o nome verdadeiro daquele que vai salvar e vai salvar e salvou toda a humanidade. Claro que o aceitasse. Se você o aceitar, não precisa batizar nem nada, mas você aceitar ele e se converter dos seus maus caminhos, então você estará com as duas mãos na salvação. Bom dia, gente. Ótimo dia pra todos.